Olá, pessoal! Oi! Vamos cantar! E a natureza foi se balançar A fantasia me faz delirar Que foi que eu disse, eu cantei sem pensar É uma doidice que essa dança dá É uma doidice que essa dança dá De que país vem esse carnaval? Seu oriente nasce em meu quintal E o sol mais quente via muito mais E o fogo quente que alegria traz O papá quente, cadê meu dançar? E o fogo velho que eu mandei buscar Essa guitarra grita muito mais Essa guitarra grita muito mais O elefante brinca muito mais Se uma menina vai correndo atrás Que foi que eu fiz? Foi te fazer feliz Que foi que eu fiz? Foi te fazer chorar Será difícil me pronunciar A melodia que essa letra dá Na baladela de idealia Na baladela de idealia Se a natureza for me abandonar No teu reinado você reinará Tá sanguindo no canabial Tanto fazendo a mão no panoar Com a coluna você viajar Numa cirurgia você vê no ar Acontecer e de você sonhar Quando criança que vai viajar Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ó-a-a